Amanhã, no Esporte Espetacular, é a final da batalha de craques. Vamos botar pressão neles! Meio dia e meia, o pai vai em busca da filha quando um terremoto coloca a vida de todos em risco. Blake, o que houve? O que a gente vai fazer? Vamos pegar nossa filha. Terremoto, a falha de San Andreas, na temperatura máxima. Logo depois, você assiste a reapresentação do show Criança e Esperança. A noite mais solidária do ano. Um espetáculo cheio de emoção, com seus artistas favoritos. O Brasil está aqui, ele vai sonhar. A sua esperança transforma vidas.